Verão é tempo de sonhar e de ser feliz. É tempo de praia, piscina, sol e mar. E é por isso que a ação de verão Pagnenos está no clima da estação mais charmosa do ano. A Pagnenos está fazendo grandes ativações de verão dentro e fora de suas lojas. São ações nas redes sociais, nas mídias, nas lojas e em diversas praias do Brasil. Tudo pra você viver uma experiência diferenciada na estação mais querida do ano, juntinho da Pagnenos. Ela também invadiu as melhores praias do Brasil pra oferecer praticidade e o conforto de uma loja móvel e ficar mais perto de quem curte o sol e o mar. Afinal, se a praia não vai até a Pagnenos, a Pagnenos vai até a praia. E tudo pra levar até você as melhores ofertas das principais marcas do mercado. Nessa ação de verão, tem também distribuição de brindes e muito mais. Pegue Caroro nessa estação e deixe seus dias especiais. Aproveite e faça uma foto com seus amigos, com a sua família e marque a hashtag Verão Pagnenos. As melhores fotos a gente posta no Instagram da Pagnenos, hein? Entre no clima do verão cheio de saúde. Pagnenos. Viva plenamente! Viva plenamente!